Música Sou Sullivan Barros Pereira, sou da etnia Terena, da aldeia Limão Verde, município de aqui da UANA E comecei a fazer artesanato com 7 anos Eu pedia para os meus tios fazerem uma pulseirinha de macramê para mim, e ninguém queria fazer Aí eu peguei e fiz, e quando eu fiz eu ganhei meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário com 7 anos Não estava no humo de moda ainda, mas eu estava querendo, já sabia o que eu queria Aí eu peguei a prática e fui meter na cara para que consegui fazer o melhor de mim, como artesão Agora eu confecciono roupas, tiaras, brincos, cocares, colares, pinturas indígenas Todos os meus produtos são feitos com materiais da natureza Primeiro eu cato as sementes e vou lavá-las para tirar a terra, ou se não se está com casca eu tiro a casca As penas eu acho pela rua, pelo morro, eu vou catando elas para confeccionar as minhas peças Para fazer um acabamento bem bonito, eu também uso a cera de jati como cola A primeira saída eu saí daqui da aldeia e fui para Catanduva Com 14 anos eu fui sozinho, coragem e força Na semana da moda em Campo Grande, abriu várias portas para mim como artesão Que várias pessoas estão me procurando para se adquirir os meus produtos cada vez mais E com essas peças eu consigo fazer cada vez mais o que eu quero Eu já perdi altos artesãos, amigos Que me incentivaram também a crescer nesse meio Porque aqui já tem advogados, já tem professores E por que não pode ter um designer indígena? A importância da minha arte é para não acabar a nossa cultura É importante esse diálogo, esse bate-papo com a gente Para desconstruir a imagem que tem da gente Mostrar cada vez mais que a gente é capaz de fazer o que a gente quer lá fora Lá na terra dos brancos, a gente fala E mostrar para as crianças, os alunos de hoje Que eles são capazes de fazer mais que a gente Que a gente está crescendo, lutando E eles vão fazer o mesmo Mete fé e coragem Porque você é capaz de fazer tudo o que você quer Você faz a sua história Aina Poia Quest Obrigado O governo do estado reconhece e valoriza sua identidade Juntos construiremos o futuro mais justo para os povos indígenas Quebrando estereótipos e valorizando a sua cultura tão rica e importante para o nosso estado